Música Vamos fazer hoje um pegador de panela em formato de maçã Eu não tenho tecido de maçã, então fiz com o girassol, tá? Qualquer tecido de cozinha, até mesmo estampado, você pode fazer Esse aqui, como foi o protótipo, tá vendo? Essa abertura aqui ficou maior Então, uma mão pequena como a minha, pode ser que solte aqui na hora Então, eu vou fazer aqui um pouquinho maior, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo o modelo, gente A gente vai tentando, testando, até chegar no tamanho certo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz esse molde de uma maçã Esse aqui, ela tem, ó, 19 por 15, tá? Você corta uma folha quadrada aí, de 19 por 15, e faz, gente Não tem bichos de cabeça nenhum isso aqui, ó, tá vendo? Não tem bichos de sete cabeças nenhum Aí, como é que você faz essa metade aqui? É a metade disso aqui, gente, ó, aqui, ó Tá vendo? É a metade disso, que eu já cortei aqui, ó Aqui, ó, se eu botar aqui em cima, ó, é a metade certinha Essa aqui, ela tá com 8, tá vendo? No total dela, ela tem 19, e aqui ela tá com 8, 8, 8, 16 17, 18, 19 Vai ficar com 3 centímetros aqui, ó Aqui, ó, 3 centímetros aqui, ó Aqui tá com muito centímetro, aqui tá quase, tá 4,5 Aqui vai ficar com 3 centímetros, acho que vai ficar bom Tentativa, se não ficar bom, a gente muda de novo e diminui Entendeu? Mas é assim Então, vamos lá, o que que você precisa, gente? Não vamos, não vamos dar assim uma metragem, metragem, não Você vai fazer o quê? Cortar um tecido maior Esse aqui tem 19, corta com 21, ó 21 por, vou botar aqui, por 17 Tá? Você cortou forro e tecido principal 21 por 17 Aí você vai cortar pra esse aqui, ó Mais ou menos isso aqui, ó 19 por 18 Tá? Por quê? Porque é menor aqui, gente Então você não precisa cortar um tamanho desse aqui Ó, aqui, ó Aqui vão caber duas partes aqui dentro, ó Aqui, ó Se você quiser fazer as duas do mesmo tamanho, vocês fazem Não tem problema nenhum, só vai sobrar um pouco mais de tecido Tá? O que que nós vamos fazer? Gente, isso aqui é bom fazer com a manta R2 Antes de mais nada Não deixe compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Então vamos lá Ah, e vai precisar também dessezinho aqui, a alcinha Que é 10 por 5 Você vai fazer um roloteio, um viés Tá? Pra pendurar aqui Então você vai fazer um viésinho pra pendurar aqui E aqui nós vamos usar o viés pra fazer o acabamento Então vamos lá Aconselho eu usar a manta R2, gente Porque nós vamos precisar colar esse material dos dois lados Eu quiltei esse lado aqui porque eu acho que sempre fica mais bonito quiltado Se você não quiser quiltar, não precisa, tá? Mas eu gosto Esse lado aqui, por exemplo, eu não fiz o quilte Também ficou bacana Por quê? Porque é uma manta R2 Ela colou de um lado e colou do outro Mas isso pode soltar Por isso que eu quilto Tá? Quiltar ou matelacê Tanto faz, gente É o mesmo trabalho Você pode fazer o reto Ou você pode fazer o caminho de bêbado Se você preferir Tá bom? Então vamos lá Vou colocar aqui Fazer um sanduíche Olha aqui a manta A R2 Ó Vou pegar aqui Gente, eu corto a lavante Nada de coisa certinha, não Entendeu? Não faço nada certinho Eu chego aqui com a tesoura Gente, tesoura Tesoura pra cortar manta, tá? Não usa sua tesoura de tecido pra cortar manta Que vocês vão cegá-la Ó Aqui, ó Cortou aqui Vai pro ferro E vai bater Um Aqui, gente Deixa eu botar aqui já Ó Tá vendo? Eu faço assim Porque Esse negócio de ficar medindo muito Não é minha praia, não Ó Lei do menor esforço Aí Pronto Manta usada Não vou precisar mais de manta O que que eu vou fazer, gente? Esse aqui que é o maior Eu vou fazer o sanduíche Aqui, ó Ó Esse aqui também Vou fazer Quer dizer Esse aqui Eu não vou fazer o sanduíche Porque eu quero Essa borda aqui, ó De acabamento Tá? Porque se eu for fazer o sanduíche Aí eu vou ter que passar um viés aqui Eu acho que fica mais bonitinho Fazer essa borda aqui Então, o que que eu vou fazer? Desse aqui Eu só vou Fixar um lado Por enquanto Tá? E esse aqui Eu vou fixar os dois E fazer o quilte Tá bom? Gente A manta cola assim, olha Ferro quente Em algodão Porque isso aqui é algodão Você vai pegar o ferro Quente Colocar Conta de um até dez e anda Conta de um até dez e anda Que que vai acontecer? A cola que tá aqui Vai aderir ao tecido Primeiro você vai fazer um lado Adesivou? Depois você vira E vai fazer o outro lado Tá? Olha aqui, gente Isso aqui cabe aqui dentro Então, não tem problema, ó Tá torto aqui O quadrado Não tem problema Porque a gente precisa É desse desenho Tá? Então, eu vou fixar Esse lado aqui primeiro Depois eu fixo esse aqui Aí eu faço o meu quilte Aí, gente, ó Já coloquei Tá? Esse lado aqui também Já coloquei Agora Eu vou pra máquina Fazer um quilte aqui, gente Posso pegar aqui, ó Uma régua aqui E fazer linhas aqui, ó De três, três centímetros De quatro, quatro centímetros De largura Tá? Pra ficar assim, ó Esse aqui eu tenho que passar o ferro Pra tirar a canetinha Que apaga Ou você usa o giz Ou você usa a canetinha Que apaga Tá? Aqui, ó A canetinha Que apaga com calor do ferro Ó Faço aqui Eu vou fazer esse aqui De três em três Aquele ali eu fiz em quatro em quatro Esse aqui eu vou fazer em três em três Ó Aí faço essas listas Tanto de um lado Quanto do outro Ó Depois eu faço assim, ó Aí fica assim, ó Tipo os biscoitinhos Tá vendo? Então eu vou fazer aqui Fazer ali E simplesmente, gente Passar a máquina aqui, ó Com ponto reto aqui em cima Você já quiltou a sua peça Pronto, gente, ó Quiltado Tá? Direitinho O que tem o forro Nós vamos pegar A maçã Gente, presta atenção No seu tecido Se ele tem ponta cabeça, tá? Esse aqui, por exemplo Ele não tem ponta cabeça Uma coisa tá pra lá Outra coisa tá pra cá Então não tem problema Vou colocar aqui Ó E vou Fazer o desenho aqui Em caneta comum, gente Não vou fazer em canetinha Que apaga, não Porque é besteira Tá? Você só vai gastar Sua canetinha que apaga Ó Vou fazer aqui O contorno Aqui Aqui, gente Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar aqui, ó O meu molde aqui Fixar E também fazer O contorno Fiz desse lado aqui, gente Inverto E faço desse Tem que espelhar, tá? Ó Desenhei desse Espelho nesse E faço o desenho Tá certo? Então vamos lá Ó Feito o desenho Vamos tirar E vamos cortar Em cima da linha Viu? Como é que isso aqui, ó O tamanho não influencia nada Desde que o desenho Caiba dentro Da... No seu tecido Pronto Aí, ó Vamos reservar esse Vamos agora Desenhar Esse aqui Esse aqui tem mais Cofe virado pra cá Então eu vou fazer assim, tá? Mas tem aqui, ó Virado pra lá Mas eu vou fazer assim Vamos prender aqui Com o alfinete E fazer a mesma coisa Que a gente fez Naquele lá Vamos desenhar aqui A gente espelha Desenha E depois recorta Mas você podia fazer Ele com fogo Só que em vez de fazer Esse acabamento Que eu vou fazer Você teria que passar Um viés aqui, ó Confira Se tá Direitinho Gente, pra tirar Essa marcação de azul Que tá aqui embaixo É só você ir pro ferro Tá? Que você tira Essa marcação aqui Aqui de baixo É o que eu vou fazer Daqui a pouco Ó Gente, tem gente Que faz isso aqui Cheio de mimimi, tá? Cheio de dedo Cortando tecido Direitinho Bonitinho Certinho Que não vai mudar Em nada O que tem que ficar Certinho É esse desenho Aqui que a gente Está fazendo Tá? Aqui, ó Não influencia em nada Viu como é que Não influencia Absolutamente nada? O que importa É o que tá Aqui dentro Turma, deixa Compartilhar Se inscrever Dá like, tá? Faz comentário Aí, gente Pergunta aí Que vocês tiverem Que perguntar Que eu respondo Todo mundo Ó Gente, eu tô Podendo fazer assim Por quê? Porque eu Quiltei, tá? Agora Se eu não tivesse Quiltado Você tinha Que vir aqui Passar aqui Uma costura Em volta Pra depois Fazer esse corte Tá? Mas como eu Quiltei Então Eu não preciso Me preocupar Em fazer uma Costura aqui De contorno Mas se eu não Tivesse Quiltado Eu tinha Que fazer A costura Aqui de contorno O que nós Vamos fazer Aqui agora? Agora Esse aqui Gente Nós vamos Fazer Aquele contorno Que eu falei Com vocês Olha só Como é que nós Vamos fazer isso Nós vamos Pegar aqui Ó Direito Com direito Ó Ó Por isso que eu falei Pra vocês Nem precisa cortar Esse tecido De baixo Tá? Porque você pode Fazer com qualquer Tecido que você Tem aí Ó Vai botar aqui Ó Direito Com direito E vai passar Aqui um Pezinho de máquina Depois nós Vamos desdobrar Ó Aí sim Nós vamos Bater O ferro Aqui Então deixa eu Passar aqui Rapidinho Pra vocês Poderem ver Como é que é Isso aqui Aqui ó Já passei Agora eu Venho aqui Ó Vou pro ferro Ó Aí ó Viu como é que fica O mesmo acabamento Que ficou aqui Ó Aí vou pro ferro E bato aqui Esse lado aqui Eu faço a mesma coisa Tá? Bem Então vamos aqui ó Bati o ferro Tá? O que que eu vou fazer? Fazer igual que eu fiz Esse aqui ó Vou passar uma costura Aqui ó Em volta Tá? Vou passar uma costura Aqui e depois eu passo Outra descendo Aí fica assim ó Ó Tá? Passei a costura Aqui e aqui Agora eu chego aqui E recorto Aqui em volta Aí vai tá pronto Pra gente anexar Nessa parte aqui ó Nessa parte aqui de dentro Tá bom? Bem aqui ó Já cortado direitinho Ó Agora eu vou encaixar Aqui ó Tá vendo? Fiz aqui ó A faixa Como é que eu faço isso Gente? Ou você pode pegar Um pedacinho de viés Aqui ó Estica ele Passa uma costura Aqui e uma costura Ali E você vai fazer Essa alcinha aqui ó Tá? Você pode fazer de viés Não tem problema Se você quiser fazer Esse tecido Corta aqui ó Dez centímetros Por quatro Né? E você vai fazer Isso aqui ó Ó Dobra no meio Dobrou no meio Uma ponta Pra cada meio Aqui que você fez Ó Depois dobra E passa uma costura Uma costura na ponta E outra costura aqui Já fez o Rolotê Tá? Aqui ó O que eu fiz aqui Vou pegar aqui Gente Ó Assim ó Ele aberto aqui Vou juntar as duas pontas Aqui Só que eu não vou fazer Isso não Isso não vai ficar grosso Vou na máquina E vou passar Uma costura aqui ó Pra quando eu colocar Aqui não ficar muito grosso Tá? Vou passar uma costura aqui Pronto Passei a costurinha Só pra dar uma segurança Vou colocar aqui Gente Virado pra cá Ó Assim ó Tá? Mas antes disso aqui Nós vamos prender Aqui ó Vamos colocar aqui Passar uma costura De segurança Aqui essa costura Gente É bem na beiradinha Tá? Não é um pezinho De máquina não É bem na beiradinha Vamos passar aqui ó Aqui ó Caso fique um pouquinho Mais alto Alguma coisa aqui Gente É só vocês acertarem Tá bom? Ó Então vou passar a costura Aqui Aqui não gente Só aqui em volta Aí vi Pessoal já fiz Peguei aqui ó Prendi viradinho pra cá Ó Já prendi aqui E já prendi aqui Agora gente Vou fazer o viés Tá? Que é essa parte aqui ó Ó Tá bom? Posso fazer nessa cor Porque tem amarelo Posso fazer em verde Posso fazer em marrom Em vermelho Tá? Até mesmo em branco Posso fazer aqui Dentro de qualquer cor Que tem aqui ó Vou fazer esse aqui Em verde Ou amarelo Resolvi fazer em amarelo Porque aqui é amarelo Resolvi fazer em amarelo Esse aqui é um tom de amarelo Diferente ó Vou começar gente Pelo Pela partezinha reta aqui ó Vou vir aqui Vou passar um pontinho aqui ó Ó Gente faz bem devagarinho Pra ficar bem bonitinho tá? Depois eu venho aqui ó E desviro Não vou começar aqui no início Vou começar aqui Pra gente poder fazer um acabamento bacana aqui Tá? Começo aqui ó E vou rodeando ele todinho aqui Tá? Quem quiser gente Pode dobrar aqui no meio E já vir aqui ó E colocar ele aqui ó Tá? Ele vai ficar um pouquinho diferente desse aqui Em termos de acabamento Mas também fica bacana Tá? Aí turma Olha só Finalizado Viu como é que ficou bem menor ó Aqui ó Se a pessoa tiver uma mão grande Tudo bem Mas se tiver uma mão pequenininha Igual a minha ó Vai pular Aí essa aqui já não pula tanto ó Tá? Já ficou uma coisa assim mais Equilibrada Aí ó Passei o viés Prendi aqui ó Ó Agora faz o acabamento Vou pro ferro Pra tirar essas marcações aqui ó E está pronto Gostaram ou não gostaram? Gente Aí Nosso pegador De panela Tá? De travessa Com manta Tudo bonitinho Direitinho Volcando por aí gente Olha só Um beijo lindo Sabe no que ó No coração De todos vocês Eu fui Mais um bom